Bom dia, meu nome é Samuel, eu sou bolsista do patch de matemática da UFSC e hoje eu estarei respondendo para vocês o 52º problema dos nossos desafios diários do patch de matemática. Você pode checar esse e diversos outros desafios no nosso Instagram. Bom, vamos ao enunciado. Sabe-se que cada casal de gatos triameses gera um primeiro casal de filhos aos 6 meses de idade e depois a cada 3 meses gera um novo casal. Gautino e Gatarina são o casal de gatos triameses que acabaram de ter o seu sétimo casal de gatos. Letra A. Qual a idade mínima do casal Gautino e Gatarina? Letra B. Quantos descendentes, filhos, netos, bisnetos, etc. teriam no máximo o casal Gautino e Gatarina nesse momento? Letra A. Quantos meses de idade, no mínimo, terão Gautino e Gatarina quando a sua família ultrapassar 100 gatos? Bom, começamos pela letra A. Então, temos que no sexto mês eles terão o seu primeiro casal de filhos. E depois, a cada 3 meses subsequentes, eles vão ter mais um casal. E a gente sabe que, ao todo, eles têm 7 casais de filhos. Então, 7 menos 1 são 6 casais formados de 3 em 3 meses. Então, 6 vezes 3, 18. Então, passaram 18 meses para gerar esses 6 casais. Então, 18 mais 6, que é a quantidade de meses necessária para fazer o primeiro casal, temos 24 meses. Então, a resposta é eles têm 24 meses de idade. Bom, vamos à letra B, então. Letra B. A gente começa a contar a quantidade de casais que foram gerados a partir do sexto mês. Então, no sexto mês o Gautino e a Gatarina tiveram um casal de filhos. No nono mês eles tiveram um casal de filhos também. No décimo segundo mês Gautino e Gatarina tiveram um casal de filhos mais o casal gerado no sexto mês também teve um casal de filhos já que eles já tinham 6 meses de idade. Então, 1 mais 1 2 No décimo quinto mês Gautino e Gatarina teriam mais um casal o casal O casal do sexto mês teria feito mais um casal e o casal do nono mês já teria 6 meses de idade então ele também teria feito mais um casal somando três casais no décimo quinto mês Agora, no décimo oitavo mês Gautino e Gatarina tiveram mais um casal o casal do sexto mês teve mais um casal o casal do nono mês teve mais um casal e os dois casais do décimo segundo mês cada um teve um casal então mais dois casais que é igual a 5 Bom a partir daí a gente percebe um padrão 1 1 2 3 5 que é a sequência de Fibonacci a sequência de Fibonacci diz o seguinte o primeiro termo é 1 o segundo termo também é 1 e um termo qualquer é formado pela soma do seu antecessor e do antecessor do antecessor então um AN qualquer é formado por AN-1 mais AN-2 Bom com essa lei de formação da sequência de Fibonacci a gente pode definir mais facilmente quantos casais serão formados em cada mês então no vigésimo primeiro mês serão formados 3 mais 5 casais que são 8 casais e no vigésimo quarto mês serão formados 5 mais 8 casais que são 13 bom agora que a gente tem o número de casais formados em cada mês a gente vai somar para saber quantos casais a gente tem ao todo então 1 mais 1 mais 2 mais 3 mais 5 mais 8 mais 13 é igual a 33 casais de descendentes mas ele não nos pede o número de casais descendentes e sim o número de descendentes então a gente multiplica 33 por 2 isso nos resulta em 66 bom então a resposta da letra B é 66 gatos bom agora vamos a letra C a letra C nos pede em que mês a família de Gattarina vai passar dos 100 membros então a gente vai usar o resultado da letra B para nos ajudar então no 27 mês pela sequência de Fibonacci a gente sabe que tivemos mais 21 casais bom esses 21 casais são formados por 42 gatos 42 é igual a 21 vezes 2 então somados com os 66 gatos que tínhamos antes temos que 66 mais 42 é igual a 108 então no 27 mês a família de Gattarina já teria passado dos 100 membros então a resposta é 27 mês bom com isso a gente conclui a resolução do desafio se esse vídeo ajudou você deixe o seu like e compartilhe o vídeo o o Legenda Adriana Zanotto